Eu estava trabalhando em uma empresa e pedi para sair, veio a pandemia e aí eu comecei a pensar em fazer bolos aqui no condomínio. Aqui sempre tem de tudo um pouco e não tinha os bolos no pote. Foi dando certo, fui me profissionalizando, comprando cursos, estudando, graças ao condomínio porque eles me incentivaram muito. Eu tenho os melhores vizinhos e aqui também tem muitos empreendedores que nasceram na pandemia assim como eu. Quando eu comecei eu já fiz logo uma logo, já fiz a parte de marketing. Aí já soltamos no condomínio, lógico que aqui são 5 mil moradores, né? E assim foi, um fala para o outro, outro fala para o outro. Então a gente já vende tanto no condomínio quanto para a Brasília inteira. Quem conhece o nosso peixe não come de outro peixe. Comecei a vender salada de frutas, fazem o pedido pelo WhatsApp e eu vou, preparo, monto ali no potinho e levo no apartamento da pessoa. Além das frutas, né? Que eu passo em iogurte artesanal, assim, diferente, né? É uma receita secreta e as pessoas perguntam e às vezes as pessoas não querem nem a fruta, elas querem só o pote do iogurte mesmo. Quando eu comecei a cozinhar, me veio um leque de oportunidades e eu, tipo assim, os problemas que eu via grandes, assim, grandes problemas, eu via que não era nada, assim, que era como se tivesse uma grande porta, assim, aberta através das marmitinhas. Então eu comecei, assim, inicialmente só com as coisinhas mesmo que eu tinha, assim, sabe? E com a demanda foi crescendo e eu precisei até mudar para um apartamento, que o espaço era maior, a cozinha era maior, né? Para poder atender a demanda eu tive que comprar um freezer, porque eu não tinha, só tinha geladeira. Eu comecei a fazer doces na pandemia e aí eu comecei a vender para os meus vizinhos. Eu conheci a confeitaria saudável, sem açúcar, sem lactose e aí eu consigo atender todos os públicos. Quem quer comer alguma coisa saudável, quem não quer, porque é uma delícia também os doces. E aí eu fico muito feliz por oferecer um produto bom, de qualidade, que tenha muito, muito fibra, muitas vitaminas, muitos outros minerais e nisso uma doçura. O André, ele nasceu com problema, né? Uma deficiência e ele teve dificuldade para andar, para falar, né? Dificuldade motora e cognitiva também. Ele queria fazer alguma coisa, né? Queria, até por causa da ansiedade, eu via que era necessário, mas assim, eu não, eu ficava assim procurando, o que eu posso fazer, né? Já que a família aqui é mineira, a gente come muito pão de queijo, vamos fazer, você vai aprender e vai vender. Agora é o seu pão de queijo. Aí a gente colocou o pão de queijo do André, né? Congelar do André, que é o caseiro também que ele faz. Minha bisavó fazia, aí minha avó aprendeu e eu aprendi a fazer o pão de queijo. Quando eu estou fazendo, eu estou mais calmo, mais feliz. Nós somos amigas de infância, né? Tem 20 anos que a gente é amiga e a gente sempre gostou de fazer tudo juntas e aí no cenário atual que a gente está passando, resolvemos abrir uma empresa de autocuidado, porque a gente gosta muito disso. E era algo que estava faltando, inclusive, para nós mesmos. Nossos produtos são feitos aqui dentro de casa mesmo, pela gente, a gente que produz tudo. Sim. A gente fez um estudo, quando foi criar a Claré, dos produtos que funcionavam mais, o mais natural possível, né? A gente queria realmente trazer coisas da natureza, do poder das ervas e tudo mais. Então a gente fez um estudo, a gente fez um curso, desenvolveu esses produtos com a ajuda de um químico também, para poder não ter problema nenhum, né? E os produtos são todos naturais e feitos pela gente, cruelty-free, enfim. Durante a pandemia, todo mundo passou por um momento que acabou tentando se redescobrir um pouco na cozinha, usando a cozinha como uma rota de fuga. Eu também acabei usando bastante a cozinha, tanto para me distrair, que eu sempre gostei de cozinhar, quanto para fazer coisas para minha família, como, por exemplo, um pão que a gente não conseguia manter em estoque e eu não queria ter que ir na rua. Para ficar comprando, porque eu sou as macho, eu não queria me expor. E nisso eu comecei a treinar, a fazer pães em casa. Amigos provaram, vizinhos provaram, familiares provaram. E no final estava todo mundo pedindo para eu começar a vender. Eu me mudei, fui para um apartamento maior e pude montar uma cozinha industrial nesse apartamento. Com forno, macieira, laminadora, bancadas de inox, tudo para poder fazer um bom produto. Na primeira semana eu achei que ia vender dois, três pães por mês e no primeiro fim de semana eu já tinha mais de 20 pedidos. E agora eu estou nessa já há um ano. A padaria não era um sonho meu de fazer pão antes de tudo. E no final agora eu vivi uma profissão exatamente por isso, porque virou um negócio mesmo. E o Poupan está super relacionado diretamente com isso, com esse negócio, porque tem o apoio dos síndicos. E eu tenho muitos clientes aqui dentro. Eu consigo fornecer para todos aqui sem as pessoas precisarem sair de casa para ver o documento.